Bom, olá pessoal, bem-vindos, voltei de novo aqui hoje, vamos no Baby Frame 42, se você cai de quaraqueda, não tem nem ideia que é isso, isso é uma série de vídeos destinado para quem está iniciando no Warframe, tá gente? Então aqui estamos dando uma versão na série 42, e tá ficando legal, rapaz, isso vai passar dos 80, tem muita coisa, muito conteúdo. Bom, eu vou fazer um resuminho do que eu estou fazendo aqui, para vocês entenderem, tá? O que está aqui, vamos lá gente, apertar ESC, equipamentos, opa, desculpa, ESC, vamos aqui, eu quero mostrar o meu perfil. Eu estou com aqui ó gente, com, 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 180 horas, setinho, gravado, tá vendo? São 7 dias. O que eu estou fazendo gente, que é o mais importante que eu fui, eu estou falando para vocês, gente, o Up é o Sindicato, por quê? O que eu quero mostrar para vocês, antes de mostrar uma coisa bem legal, para conseguir mod raros. Seguinte, tá vendo aqui ó, o Sindicato, olha só o que eu já fiz gente, ó. Meu Sindicato já está no máximo, o Arbit, o X, o Cephalon Suda, e já estou com 4 desse aqui ó, o Steel Meridian, certo? O que eu estou fazendo, como eu estou upando gente, eu vou fazer essa missõezinha aqui gente, ó. Só fazer um resuminho para vocês, tá? Vocês vão vir aqui, nesses alerta, de acordo com o seu Sindicato, tá gente, vai vir aqui ó. E eu, e esse aqui, esse é o meu Sindicato, eu não vou fazer mais esse daqui que está no máximo, esse aqui também está no máximo. Eu só vou fazer esse, e nesse aqui, já fiz vários vídeos sobre isso gente, e eu vou fazer a missão, e vou ficar procurando aquelas estatuazinhas, entendeu? Os medalhões, para trocar por reputação, por isso eu estou subindo rápido aqui, beleza? É só um resuminho para vocês saberem o que eu estou fazendo. Eu já liberei, vocês viram que eu parei aqui em Plutão, certo? Ó, de Plutão o que eu estou fazendo gente? Eu estou fazendo, limpando essa parte aqui, Dedelec, entendeu? Para pegar tudo que eu tenho de bom aqui dentro. Então, vocês vão perceber que na série, eu parei aqui, depois que eu pegar tudo que eu preciso aqui dentro, tá? Aí sim, eu vou partir para Eris, beleza? Show de bola? Então, eu vou continuar aqui mostrando para vocês, como conseguir os mods raros, que são os mods... Esse aqui, esse aqui, esse é o modzinho que vocês precisam, ó. Que é onde você vai encontrar, olha só. Olha aqui, novo, 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 beleza? Olha só, novo. Esse aqui vale umas 40 platinas gente, ó. Essencial, tá vendo, ó. Falei, pô, mas o Danta, como o Danta está conseguindo os mods tão raros? Jogando. E está aqui, ó. Se eu tivesse pego isso aqui, se eu tivesse comprado o mod, não apareceria assim, entendeu? Não assim, quando você farma, aparece isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o Backstender, olha lá. Dropado, dropado, dropado. Beleza? Então, vou mostrar aonde você vai conseguir isso aqui. Vou para cá, olha, falar com o pessoal aqui que estão fazendo um vídeo comigo. Pera aí, deixa eu ir lá embaixo e estamos aqui, o nosso querido amigo. Prime e o Levi. Alô, 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 alô. Estamos aqui com o Levi e com o Prime. Alô? Alô. Então, beleza? Eu vou mostrar para o pessoal aqui aonde conseguimos os mods raros. Estou mostrando para eles aqui, ó. Aqui a gente já pegou o Backstender, esse Hollow Point aqui e outros, né? Clipping, Bullshade, sei lá. E um outro aqui. As bagaças aqui. Seguinte, gente. Como você precisa saber? É um local que é escondido, né? E você precisa de uma chave. Você vai lá no seu dojo. Eu vou lá no dojo. Eu vou sair daqui do convite de vocês, tá? E vou lá no dojo mostrar para eles, tá? E aí convido vocês novamente. Aonde você encontra isso, tá? Você vai participar de um clã. Tendo aqui, ó. Tem aqui no dojo. Eu vou lá no dojo. Tá? E você vai comprar umas chaves de dragão. Tem dragão manco, decompondo, extinto. E aí? São quatro tipos de chaves. Só que para você achar o terminal lá, você tem que instalar no seu Warframe. Eu vou mostrar como faz isso daqui, ó. Primeira parte, eu vou apertar S aqui no meu dojo. Viagem rápida. Antes de laboratório, Urukin. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou dar um OK aqui nessa mensagem. E vou procurar aqui um desses terminais que vende as peças aqui, ó. Não é esse aqui também não. Aqui, ó. Olha lá. Ó, tá vendo assim? São essas chaves aqui, gente. Tá vendo? Olha lá. Pesquisa da chave de dragão decompondo. Tá vendo? Diagrama necessário para construir a chave de dragão manco decompondo. Escudos são reduzidos, tá? E aí vai. Esse aqui é o dragão extinto. O dano é reduzido. Você vai comprar também um ato desse daqui. Dragão manco. E aqui o dragão sangrando. Beleza? Comprou isso daqui. Eu vou lá na minha forja. Vou sair daqui do dojo. E aí é bom você chamar quatro amigos, três amigos, para poder cada um usar um. Porque se você usar os quatro, você vai perceber porque que é ruim. Ó, vou chamar o Prime aqui de volta. Ó, deixa eu convidar o Prime. E vou convidar aqui o Levi. Chegou para o seu convite, vocês dois? Eu vou. Sentei aqui. Tá. Seguinte, ó. Eu vou aqui na minha forja. Depois que eu peguei aquele diagrama, eu vou escrever aqui chave, ó. Chave ou dragão? Tá vendo? Você vai construir. Presta atenção, gente. Você vai ter que abrir umas relíquias para pegar traço de void, tá, gente? Porque com o traço de void, você vai ter que precisar para formar ele, tá? Então eu vou usar. Eu tenho aqui dois decompondo, que eu já fiz. Três dragão extinto. Tenho dois dragões sangrando e o manco. Eu vou usar, quanto de limbo, eu vou usar o manco e o extinto. Os dois. Aí um de vocês. Você vai usar qual, Levi? Vou usar o decompondo. Tá. E você usou o sangrando, né, o Prime? Estou usando o dragão sangrando aqui. Oi? A chave do dragão sangrando. Você tem? Oh, eu estou usando aqui. Tá, beleza. Por que eles estão usando, gente? Para vocês entenderem. Eu vou vir aqui, ó, no meu... na minha forja, tá? Você vê aqui, ó, consumíveis aqui em cima? Eu vou clicar em consumíveis. Espera aqui, ó, consumíveis. E eu vou instalar no meu consumível isso aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Eu vou pegar aqui o dragão... O extinto. Tá? Vou equipar. Para ele estar aqui, está equipado. E vou equipar mais um. Se eles estivessem em quatro players, cada um ia instalar um, entendeu? Eu vou equipar de novo, ó. Tá vendo? Então lembra, que cada um desses aqui, ó, esse reduz a minha velocidade e esse aí me reduz o dano, tá? Eu estou usando, assim, duas chaves. Porque não tem um quatro player aqui. E o Levi e o Prime estão usando cada uma chave. Por quê? Quando a gente está na missão, se a gente não tiver essa chave, o cofre não abre. Porque é um cofre, né? É. Né? Eu estou lá. Ah, gente, também um detalhe, gente. Para poder vir aqui, ó, novamente, ó. Opa. Para você fazer aqui, ó, sobrevivência, a gente vai vir nessa sobrevivência. Você pode fazer captura, outras coisas, tá? Ou extermina também. Mas eu prefiro fazer sobrevivência, que é mais fácil. Você vai ter que vir aqui, detalhe, ó. Você vai ter que ir na sua foja de novo. São duas coisas que você tem que fazer. Vamos lá. Eita, ó, meu bichinho está mancando, andando devagar. Você vai colocar aqui, ó. Derelict, tá vendo? E você vai ter que fazer isso daqui também, tá, gente? Vou pegar aqui um... Ó, sobrevivência. Eu vou fazer mais um. Tá? E vou construir. Na construção, o que ele pede, ó, tá vendo? Coordenado das naves, nano esporo, circuito e resto, tá? Faz isso aqui, gente. Fica lá, pelo menos, uns 10, 15 minutinhos. Pra quem tiver comando pouco nano esporo, também já tá farmando nano esporo pra próxima chave, tá? Porque você tem que ter essa chave também. Aí, no caso, só eu tenho que ter uma chave. Eu posso chamar os dois. Tanto o... O Prime quanto o Levi. Não precisa estar com essa chave... A chave do... De sobrevivência de Derelict, tá? Vou clicar aqui. Vou lá aqui, ó. Sobrevivência. Cliquei. Quando eu clico aqui, gente, eu usei a minha chave. Eles não precisam da chave deles, tá? Agora a gente vai fazer na sobrevivência. A gente vai tentar também pegar os bichinhos que tem aqui, né? Da que tem, né? Já escanei eles. Pegar os gatinhos, né? É. Eu fiz o vídeo anterior que tinha os cavates, né? Então esse aqui vai ser um bônus. Vai pegar os cavates, nano esporo... Toro... É, torno. Nano esporo... O Neurod... O Neurod... O Neurod... O Celurukins... O Kavak... E o Spot. É. Vamos colocar o que ele deixa. Oi? Ele caiu. Caiu? O Prime. Caiu. Não, caiu não. Só que eu tô carregando ele. Agora caiu. É, vou chamar um C. É, porque assim... É bom, ele tem que estar no jogo. Por que que acontece? A gente pode achar o cofre e não ser nenhum dos três chaves, né? Você pode entrar aqui com uma chave só, né? Mas... A gente foi, né? É. Foi na S4, com cada um com uma chave, aí um cara caiu. Aí a gente achou uma porta que era a chave dele. Então, aí não abre. Você pode tentar colocar uma chave e vem aqui, gente. Mas a chance de você encontrar o cofre e não ser a sua é muito grande. Você tem... Tem com as quatro também, só que daí seu personagem fica... Ixi, fica ferrado. Com o quarto aí fica mancando, sangrando, sem dano. Sem escudo, sem escudo. Bom, eu já fiz isso, né? Eu fiquei sem dano, sem escudo. O HP baixa e... Opa! Não vem gato aqui, ó. Eu não recomendo usar todas as chaves, não. Viu, tá? É, só duas... É... Dá pra dois jogadores virem, né? Cada um com duas chaves também dá, né? Ah, achei aqui. Achou? Usa ainda. Quatro. Aqui. Nossa, a gatalhada tá aqui, hein? É tudo aqui. Vamos lá. Essa ficou bonita, hein? Vou pegar esse gato aqui. Vou pegar esse aqui também. E um. Tem, são quatro. Dois. Cadê? Deu dois, deu dois pra mim. Tá bom. Ah, agora vai faltar só mais dois. Mas tem um aqui que ele tá... Caramba, tem um gato que tá por cima do outro. Espera aí, eu vou usar o três. Ah, tá. Pronto, consegui. Vou apertar a letra P aqui, ó. Ó, dois com dois... De novo, dois. Eu gravei o vídeo com dois. Vindo com a genética. Só que precisa de 20, né? Pra fazer os cabates lá, né? Pra fazer os cabates, precisa de 20. Ah, se marido. 10 pra fazer o segmento dos cabates, né? Aham. E 10 pra campear os cabates. Ah, tá. Então, beleza. Já sabe onde fazer, né? Então, vamos lá. Ai, eu tô mancando aqui. E eu não tive sorte. Não peguei nada. Não? Não, mas você já tá... Mas a gente vai fazer mais. Agora podemos sair metendo bala nos bichos aí, procurando. A gente vai procurar, gente. Quem achar... Não esquece de... Viu, Levi e... Não abrir lá a porta pra mostrar pro pessoal, tá? Aham. Agora a gente vai sair matando aqui, procurando... É uma porta que vai ter um emblema. Pode demorar... Um minuto? Cinco minutos? Sei lá quanto tempo vai demorar. Vamos ver. Eu achei três vezes que eu achei a sala rápida agora que precisa, né? Agora a gente vai fazer o vídeo. Vamos ver quanto vai demorar. E essa chave aqui que eu tô usando é a pior, porque o bicho fica muito lento. Ele fica realmente horrível. Já é ruim a bunda da área desses lugares. Ó, selou louquinho. Acabou de derrubar aqui, ó. Selou louquinho. Ai. Caramba, tremei em desgraça. Deixa eu usar um pouco isso aqui, porque tá difícil até abandar aqui. Eu tô com uma chave que me tira meu dano. E tem um amigo nosso, que é o Elias. Aí ele ficou... Eu achei uns dois dias. Mas o que tá acontecendo com o meu personagem que tá dando menos dano? Eu não sei, não sei, Dan. Alguma coisa, acho que eu vou relogar. Aí relogou, instalou o jogo. Aí formatou, pôs de novo. Acredita? Aí que ele falou... Não, Dan, não acredita. Eu tô com a chave do dragão extinto no personagem. E aí, macia... Macia alta. Ele jogou mó tempo com essa chave, foi? Oi? Jogou mó tempo com essa chave. E não tirou. Aí depois que o Elias falou... Nossa, frego. Acontece, Elias. Tô tentando achar aqui o lugar. Activando-o, vai abrir em uma hora. E eu tô andando, pulando. A questão é que é meio... Você pode se perder, porque tu passa por vários lugares parecidos. Mas você quer abrir? É, pô. Eu já achei o final da fase. Bicho, pra variar, vem outro bicho pra me matar. Eu tô devendo aqui o sindicato, viu? Sindicato? É. Todo jogo vem ele. Não, mas o meu aqui, ele tá tipo... Cadê? Olha isso. Não, filho, fica parado aí. Ah, eu só vejo a tela piscar, mano. Não, eu vou me matar aqui. Hum. Pera, para. Eles não param não, viu? Nossa, agora que eu percebi. O sindicato ali, eu fiquei imune a esse negócio aqui. É, eu vi isso também. Vamos ver se eu morrendo ele vão... Ai, peste. Aí fica difícil. Com o dragão manco, vem o sindicato junto. Isso, com menos dano. Viu? Ai, morre peste, saiada. Ah, cara. Pronto. Mas sobrou um ainda. Rapaz, tem um lá. Daqui a pouco vai vir o Stalker daqui a pouco. E piscou de novo, ó. Ah, vamos lá. Vem pra cá, não é... Não é esse aqui. É uma portinha, gente. Vocês vão perceber, ela é bem... E dá pra fazer umas PL, viu? Tá quanto, um... Esse mod. Tem uns que vale 30, 40 platinas, né? É... Aquele que a gente pegou, qual que é mesmo o nome dele? Pega uma numa sala de energia aí, tá? Eu tô bem... Eu peguei, qual que eu vi? Ai, se não... Tá procurando a sala, daqui a pouco já acaba o Sport de vida. É, que a gente tá fazendo sobrevivência, a gente esqueceu, gente. Completamente de... Eu vou pegar o Sport de vida, porque vai ser... Vai faltar. Eu vou descer aqui tudo até agora, não vai sair nada. Não, tem que achar. Ah, tá bom, cara. Eu não acho, cara. Eu vou deixar vocês procurando. E vou ficar aqui no meio, pra poder... Ah, eu já achei. Achou? Qual que é? Marca pra mim o ponto. É aqui no ponto 2. Ponto 2? Pera, deixa eu pegar o suporte de... Qual a garantia aqui? Ah, tá perto já. Perto sim, né? Com esse bichinho aqui, tudo é longe. É por cima ou por baixo? Ah, dá por baixo. Não, por cima. Qual que é essa daqui? É, dragão extinto. Ah, que tá comigo, né? É. Vamos lá. Vou soltar aqui, deixa eu ver... Deixa eu soltar aqui a minha magia, pra poder os bichos não virem aqui. Ó, gente, é o seguinte, já tá vendo ali, ó. Ah, tem um símbolo aqui, ó. Você vai procurar essa chave aqui, tá vendo? Como ele tá comigo, a chave, eu abri o cofre, tá vendo? Ó, lá. Abrir o cofre, tá vendo? Gastar a chave do dragão extinto, beleza? Se eles tivessem com a... Com a chave, eles podem abrir e eles não precisam vir aqui, tá, gente? Ó, vou apertar o X aqui. Ó, e vai ter aqui dentro, tá vendo? Aqui que vai ter um mod raro, tá? Tá, apetei o X aqui novamente. Peguei o modzinho, agora pra extração. E a gente vai ver agora o que a gente conseguiu com isso aqui. Tá? E é no final que é revelado qual foi o mod. Vamos lá. Ai, não precisei todo mundo na mesma sala também, né, mano? É só uma pessoa. É só uma pessoa. E daí o resto é uma saída, né? É. Ai, eu tô com dano com uma barata, vamos lá. Vamos ver se a velocidade do Volta tira esse manto dele. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, eu tô dando, ó. Usa, ó. Tá quase andando furora. Vai, empurra, vai. Vai. Mais força, tá indo. Igual que esse carro vai, vai empurrando o tranco, vamos lá. Bom, com a extração a gente vai ver agora o que a gente dropou de interessante, vamos lá. Vamos ver o que veio aqui. Veio o... Olha lá. Esse é bom. Esse é bom. É bom esse aqui, gente. E esse vale umas platininhas, hein? Vale. Vale, né? Tá valendo a pena. Ó, ele tá pegando tudo aqui, gente. Blind Rage. Blind, Blind Rage. Ele faz o que mesmo aqui? Blind Rage, ele dá dano e tira eficiência. Ah, é verdade. Isso aqui é bom pra Sarin. Ele aumenta a força de habilidade. Vocês vão ver a Sarin batendo, viu? Vão ver a Sarin batendo, viu? Ó, vamos aqui, ó. Deixa eu ver se aparecer aqui, ó. O que eu mostrei pra ele é o seguinte. Que às vezes o pessoal pode imaginar que a gente tá pegando, comprando os mods, né? Mas tá aqui, gente, ó. Quando o mod vem sem revelar, ó. Que é a primeira vez. Aí vem esse aqui, esse símbolo. É novo, tá vendo? O que vem aqui interessante é esse Blind Rage, né? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Vou mostrar pro pessoal assim. Quanto que vale... Vem até o final, gente. Só mostrar aqui quanto vale esse mod. Vou lá no Review Market pra ver lá. No... No Marketplace lá. Vamos ver. Blind Rage. Porque assim dá pra quem quiser criar platina, né? Tem uma maneirinha bacana. Ó, Over Extender. Over Extender. Hoje, tá? Ele tá custando... 12 platina. É, foi melhor, né? E o Blind. Eu vi lá que tava 29 ontem. Esse aqui tá 14, tá vendo? Já são aí já 30 platina, gente. Já dá um espacozinho já, né? Dá pra brincar lá. Então, essa é a maneira que você tá fazendo a missão. Você pode fazer uma, duas, três, quatro vezes. Aí vai. Então vai depender mais de você ter o quê? Essas duas chaves, né? Ó. Resumindo aqui. Tem que ter essa chave dragão. Oi? Arruma um time e vai farmar lá. Todos os mods. É, e não esquece de fazer... De fazer também as... As... Abrir relíquia. Pra conseguir traço de void, viu, gente? Tá? E aqui a outra Derelict. Ó. Chave dragão. Você viu onde compra. E Derelict. Aqui, ó. Beleza? E aí vocês vão ser felizes pra sempre. Então deixa aqui o seu joinha aí. Quer eu dar um agradecimento final aí. Vocês dois. Tanto o Levi quanto o Prime. Fala, Prime. Você primeiro aí. Uma dica pros novatos. Dica pros novatos? Isso é complicado, né? Eu também sou novato. O Paz, Warframe e Hydron. É, também. Verdade. É, também. É da Robson. É sempre que tá em grupo, né? Urbano. É sempre que sozinho não dá não. Ó, será que ficou pronto, gente? Será que ficou pronto aqui? A minha arminha que eu vou fazer jogar com ela. Tá aqui, ó. Pato Sist. E aí vocês vão ver essa bichinha bater, viu? Vê essa bichinha aqui vai bater. E aí ela com a Sarin. Se prepara, viu? Vou até colocar aqui no meu dragão Manco. Manticulando. Vamos lá. Ah, detalhe. Já que tá aqui, gente. Só ver se eu não falei besteira naquela hora de eu pegar a arma. Que vai poder ser o bônus aqui da missão. Cadê? Aqui, ó. Se eu não me engano, essa arma aqui, ó. Tá, deixa eu ver se ela já tá com ações. Ó lá, gente. Ah, não. Eu tenho que colocar isso aqui, ó. Infelizmente eu tenho que gastar. Eu pensei que tivesse vindo com um dragão, com um catalisador. Mas é uma arma que vale a pena, tá? Então eu vou aqui usar. Pra quê? Pra tá duplicando os meus... Nossa, eu não tenho uma. Eu tenho que conseguir achar isso aqui, ó. É, pra deixar essa arma boa. Beleza? Vou montar uma buildzinha aqui. Pra ficar forte, gente. Já tô ficando forte. Já consegui um berserkzinha aqui. Já tem aqui uma outra coisa boa também. Aqui, vou ter que colocar nessa arma aqui. Um berserk. E o resto tem que formar. Beleza? Então, deixa o likezinho, seu joinha aí. Se inscreve no canal. E até amanhã, hoje, sei lá. Tem vídeo todo dia aqui. Falou, pessoal? Abração ao Levi. Abração ao Prime. Vamos falar. Até mais. Falou, pessoal. Valeu. Até. Tchau.